e começando mais um vídeo com esse criptomoedas e galera bem eu sou o Dasha mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada já deixa o like já compartilha já se inscreve no show 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 já vem comigo vem com o Dasha galera aí olha só vou estar a trazer aqui um vídeo fantástico para vocês mas antes de mais nada já cutuca já me truca já chuchuca o dedo nesse like aí e para quem não viu os vídeos recente do Dasha já dá uma olhada já dá uma conferir que eu trouxe bastantes vídeos e aí vamos para o vídeo que está demais para quem quer comprar BNB chama Dasha P2P link na descrição galera e também participem aí dos grupos do WhatsApp do telegram do telegram do WhatsApp que está tudo aí na descrição faça parte da família e vamos aí aumentar crescer a nossa family galera então também participa aí dos grupos do WhatsApp do telegram onde eu envio as notificações dos vídeos porque o papai YouTube às vezes não manda para todo mundo e lá eu mando diretamente primeiramente para vocês então bora para o vídeo galera vou estar trazendo aqui sobre a Ega work galera o nosso amigo Fábio Dias que mandou lá no WhatsApp muitas outras pessoas mandaram até o nosso amigo Felipão também trouxe aí no canal dele e agora eu estou trazendo aqui esse vídeo e vou mostrar a prova de pagamento a vocês aqui não foi a minha foi a do gringo que já conseguiu fazer o saco aparece o nome certinho aí da Ega work vou mostrar tudo isso a vocês para quem não conhece vamos faturar porque nós vamos ganhar esses dólares para tentar comprando aí as nossas criptomoedas porque o futuro é nosso galera então olha só aí como é que funciona para quem não tem vou deixar na descrição o link aí ó é a Ega work Obtenha e ganhe dinheiro fácil em casa planeie seu dia de trabalho em casa certifique-se de ter tempo para se movimentar esta é uma oportunidade de negócio independente a tempo parcial para obter dinheiro fácil não custa nada para começar então aí até como podemos trabalhar né oferecemos três maneiras de trabalho conosco olha aí veados que são os anúncios nós vamos estar faturando fácil de fazer visualiza anúncios e ganha dinheiro é um negócio online que atrai tráfego online de pessoas que pretendam obter dinheiro a partir de casa programa de referência o programa de compromisso na qual você compartilha o link permite o que as pessoas encontram indique o seu xoxô xaxá ver vídeos também assiste os vídeos e preenche sua carteira esse processo dá você a oportunidade de ganhar dinheiro fácil assistindo ao máximo de vídeos aí vou deixar para vocês aí ó criamos uma maneira fácil com passos simples para ganhar uma renda eixa se você adora assistir a vídeos você pode transformar o seu hobby em dinheiro com Ega work você pode ganhar até 50 dólares por dia no seu tempo livre galera então vou mostrar tudo isso a vocês vão aqui na opção de inscrever-se aí vai fazer aquele velho registro que é bem simples ó vamos estar aí colocando um cafézinho aí para gente fazer ficar esperto coloca o seu nome e-mail a senha e aí faz o sing up feito isso galera nós vamos dar de cara aqui com essa interface aqui da Ega work aí onde é que a gente tá faturando aqui ó em dashboard tem a opçãozinha aqui ó de ads panel Olha só como é fácil a gente tá faturando e paga bem e já tem a prova que eu vou já mostrar a vocês estão aí olha aqui ó então olha isso aqui galera vai abrir essa parte ó a zoom a gente vai ganhar um dólar e 75 ó só aguardar esses segundos e já começa aqui automático e tem outros aqui que outros valores de 1.8 2.08 2.3 2.15 dólares olha isso aí então tá carregando aqui ó e vamos aguardar esse tempo olha aí já foi vamos ver aí se já pode ir para o outro eu vou apertar aqui em skipado olha aí eu já faturei 1.75 e aí já vamos para o outro vamos apertar aqui no 2 ó tirei o bloqueador de anúncio porque pode ser que aí tem alguma coisa que der errado para meu lado aí eu já tirei aqui logo aí que eu uso o breve certo e aí ó aí daqui a 24 horas eu vou poder fazer novamente esse a de zoom aí vou pular 2 ó a vou aguardar aqui ó 30 segundos ou galera simplesmente só isso não tem mistério não tem segredo já apareceu a propagations aqui ó e aí é só aguardar aqui o tempo aí vou apertar aqui skipado ganhei mais eu vou fazer aqui essas outras três e já volto aí já estou aqui no no ar de 5 ó já vou completar aqui vou apertar em skip olha só alguém aí mais galera olha só como isso foi rápido e tem aqui ó vídeo expanda vamos ver essa opção aqui também então galera olha só aqui tem mais cinco vídeos aqui ó de 2 dólar de 1.8 2 2.3 sensacional esse aqui vai dar o play aqui ó e ele vai começar a contar os segundos aqui ó esse aqui no caso é 24 segundos e aí a gente já vai tá faturando mais 2 dólar de 1.2 está muito top mesmo sensacional e já já tem a prova aí para vocês ó aí completou aqui vamos ver aí aperta em skip ad e aí eu já aparece aqui que eu ganhei mais 2.0 2 eu vou fazer aqui esses outros e já volto essa aqui foi o que vou apertar aqui em skip e olha só que ela ganhei tudo 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 vamos aqui no dashboard aí não é aqui vamos aqui em referar o programa tem aqui também programa de referência na hora que vai aparecer o seu link de referência para tá compartilhando com os amigos e aqui ó tem opção de perfil e aqui de o it draw vamos apertar aqui para a gente saber como é é danado esse saco e já já tem aí o gringo aí com a prova de pagamento eu vou deixar para você olha aí galera tudo que eu já fiz lá no as balas estão com 9.9 dólares aqui em vídeos balas estão com 10.09 né foi os que eu vi aí do as e dos vídeos balas que esse aqui o ades panel e vídeos panel e referar um balance é o que a gente vai indicar aí com os amigos então aqui o it draw tem três formas que é o tá Stare union money transfer não uso tem um paypal e webmoney isso aqui eu uso E o paypal que eu uso mais então o paypal é mais tradicional aí para gente apertando aqui um it draw olha só o que é que aparece aqui diz que o show 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 xaxa xaxa já seria $150 para a gente tá fazendo aí o saca aqui consta que o meu bala se já tem 20 a gente fizer 20 dólares por dia né que foi o que eu que eu acabei de fazer agora aqui ó em 5 7 em 8 dias né uma semana e um dia mais ou menos a gente consegue esse 150 e já faz o saca aqui então vou tá fazendo aqui qualquer coisa eu trago para vocês ok vou deixar agora em seguida aí a prova do pagamento e vocês vão ver agora que está bem aqui dicas agora a prova de uma b Instituição Se inscreva no canal e inscreva no canal. Se inscreva no canal e inscreva no canal. Now let's go to withdraw. As you can see, I've already reached the minimum amount to withdraw. Put your full name and your PayPal email. Once you've done that, you need to wait 24 hours, then you will receive your earnings. I went to check my PayPal account after 18 hours to see if I received my earnings yet. As you can see, I received $150 without any fees from Egawork. Agora, o interessante foi que saiu o nome certinho lá no PayPal da empresa e tudo mais. Então aí tá bastante aí top, confiável. E aí, vamos ver o que vai dar. Deixem esse like, compartilhem, se inscrevam, ativam o sininho e falowras!